Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar nesse azul sem dimensão Eu queria ter poder pra poder fazer Você às vezes diz sim, às vezes não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Isso é pegada de vaqueiro, é João Fernando Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar nesse azul sem dimensão Eu queria ter poder pra poder fazer Você às vezes diz sim, às vezes não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Por lutar, por dia mesmo você vai dizer Quem tu sois é uma mirada e pode escrever Por lutar, por dia mesmo você vai me ver Diante do espelho do poder Eu queria ter o dom de poder cantar Você às vezes diz sim, às vezes não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Por lutar, por dia mesmo você vai me ver Quem era que tu sois é uma mirada e pode crer Por lutar, por dia mesmo você vai me ver Diante do espelho do poder Ai, 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 ai Obrigado.